Olá pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa primeira aula, o nosso curso introdutório ao CFD usando o CFX. Essas aulas elas têm o intuito de ajudar os alunos a acompanhar as aulas presenciais e as aulas EAD ao longo do semestre. Então, aquelas coisas que o aluno não lembra, esqueceu, a gente vai estar relembrando aqui através do nosso canal, ok? Nossa primeira aula vai ser uma atividade bem simples e bem rápida para que vocês possam aprender e se acostumar com o setup do CFX. Então vamos tratar aqui de transferência de calor unidimensional. O problema que nós vamos tratar aqui vai ser uma barra de aço, ela tem um metro de altura por meio de comprimento, as dez metros de comprimento e ela vai ser feita com um material aço, 60,5 metros Celsius, fluxo de calor prescrito de 100 watts em uma das extremidades e temperatura prescrita de 100 na alta extremidade. Então a gente vai fazer esse probleminha. Nossa motivação de fazer esse estudo foi um experimento que eu fiz, colei as taxinhas numa barrinha de alumínio, coloquei uma fonte de calor numa ponta e fui registrando com a câmera termográfica exatamente a condição de calor através da barra. Então eu vi essa figurinha na internet e decidi fazer esse experimento. O nosso problema, ele tem uma solução analítica. Então a gente pegando a equação de Fourier, a gente vai isolar aqui os termos e substituindo os valores, eu vou achar o valor da temperatura na extremidade da barra, temperatura máxima, que eu vou atingir na extremidade da barra. Então a gente vai fazer essa atividade aqui e depois vamos fazer algumas considerações sobre os resultados que teremos aqui na simulação. Ok? Então vamos para a nossa aula prática. Bem, você abre o Workbench, tá? No menu iniciar, você vai ter aqui em programas, você vai ter uma pastinha ANSIS e aí você abre o Workbench que vai ser o nosso gerenciador de projeto. Inicialmente. Inicialmente eu vou fazer aqui uma análise bem simples, então eu vou usar aqui o Analyse Systems, tá? Então eu vou aqui pegar Fluteflow CFX, arrasto, solto aqui para a área de trabalho aqui e solto o componente. Aqui eu vou dar um nome, barra, e vou dar um duplo clique na célula A2, correspondente ao geômetro, e vou abrir o SpaceClaim. Bem, com o SpaceClaim aberto, vou fazer a nossa geometria. Então vou clicar aqui em New Sketch, e vou selecionar aqui o plano XYZ, e vou deixar ele normal à minha vista. normal ao plano aqui do meu notebook. O desenho é bem simples, então eu vou pegar aqui o comando de retângulo, vou iniciar aqui na origem, arrasto o mouse na diagonal e coloco os valores. Então aqui eu tenho 500, e aqui eu coloco a outra dimensão 1000. Então aqui eu tenho o meu retângulo, e agora eu vou usar o comando pull para fazer a extrusão. digito H, para ficar melhor visualização, dou um clique, observe que vai ficar laranja, tem um menu flutuante aqui que aparece, você pode extrudar, você pode cortar, e vou aqui arrastar no sentido positivo do Z, e vou colocar o valor de 10 metros. Então, com a minha barra desenhado, com a minha barra desenhado, agora eu vou colocar os nomes das condições de contorno, vou criar aqui o que a gente chama de Name Selection. Então, eu vou colocar aqui, uma temperatura prescrita nessa face, então seleciono o comando Select, seleciono a face, observe que na aba Groups, eu tenho aqui o comando Criar Name Selection, clico aqui, ele vai habilitar, e vou chamar isso aqui de TP 100 graus. para me lembrar, das condições de contorno, é só, o nome você faz do jeito que você achar melhor. Outra forma também de criar Name Selection é, selecionar essa face aqui, e digitar CTRL G, também faz o mesmo efeito desse botão. E aqui eu vou botar a condição de fluxo, então o fluxo, aqui ele é de 100, deixa eu ver aqui, ele é um fluxo, cadê, cadê você, é um fluxo de 100 watts. Então vamos lá, é um fluxo de 100 watts também. As demais faces, eu não vou colocar Name Selection para ser mais rápido, mas é o suficiente para que a gente possa identificar. As outras faces, elas vão ser adiabaticas, tá bom? Bem, a princípio seria esse, é bem rápido, vou fechar aqui. Agora eu vou criar Malha, vou abrir o Mesh na célula A3, dou um duplo clique, tá? Com o Mesh aberto, nós vamos proceder a geração de Malha. Observe que eu tenho aqui a árvore de projeto, tá? Então eu vou clicar aqui no ícone de Mesh, observe que ele tem aqui informações sobre a Malha, que são os controles globais que a gente chama. Então já está pre-setado aqui CFD, CFX, vou alterar aqui a ordem do elemento. E aqui eu vou usar esse valor padrão aqui de 503 milímetros, tá? E simplesmente, clico aqui no botão Generate Mesh. E ele vai gerar uma malha bem simples, bem rápida. E aí eu vou explicar vocês assim, nossa, é uma geometria tridimensional, mas eu vou estar usando, fazendo uma simulação unidimensional como é isso. Observe que o gerador de Malha, ele criou uma malha hexa, onde o elemento ele tinha 500 milímetros e se você observar, ele terminou malhando no sentido do Y. Eu tenho dois elementos no sentido do eixo Y. Se você observar, o eixo Z, eu tenho essa quantidade de nós. E no eixo X, que seria a espessura da minha barra, eu só tenho um elemento. Então é isso que vai garantir que minha simulação seja unidimensional. Mas eu preciso corrigir aqui esses dois elementos aqui no eixo Y, tá? Então, simplesmente, eu venho aqui, ó, elemento Size, vou colocar 1000. E mando gerar novamente a malha. O que aconteceu? Agora eu tenho dez bloquinhos na malha. E aí eu garanto que essa malha só está variando no eixo Z e por isso ela é unidimensional. Não tem variação em Y e nem em X. Aqui eu posso ver também nas estatísticas a quantidade de nós e de elementos. Então eu tenho dez elementos aqui nessa malha. Só isso. Vou fechar aqui o Mesh. Minha malha já está pronta. Observe que aqui eu tenho um raio. Ele indica que eu preciso fazer um update na malha antes de abrir o CFX Pre. Então não esqueça, eu tenho que dar sempre um update. E aí depois que eu dar um update na malha, que o check fica verde, eu posso abrir o CFX Pre. Após o update, eu vou agora clicar na célula A4, Setup e vou abrir o CFX Pre. Com o CFX Pre aberto, vamos proceder ao Setup. Observe que eu tenho aqui um Outline, né, uma árvore de projeto aqui. Eu tenho várias pastas e eu vou caminhando sempre de cima para baixo para fazer o meu Setup aqui no CFX. E também posso utilizar os comandos aqui em cima também. A primeira providência que eu vou fazer é saber se essa análise 1, que já é padrão, se ela vai ser análise transiente ou regime permanente. Dando um duplo clique em Análise Type, observe que eu posso alterar o tipo de análise. No nosso caso, a gente vai usar regime permanente. Então é padrão do Solver, então ele sempre começa com... já vem setado regime permanente. A segunda etapa é definir o domínio. Observe que por padrão ele já cria um domínio padrão. Mas você pode criar também o seu próprio padrão aqui com o comando de domínio. Então eu vou clicar aqui, mostrar para vocês como é que cria. Vou chamar de barra. Dou um OK. Primeira providência que eu tenho que fazer é o Location. Então eu venho aqui e como só tem um volume, um único domínio. Então esse é o volume P4 que ele deu nome. O tipo de domínio eu vou mudar aqui para sólido. E o material eu vou usar o aço. E esse aço ele já tem o Corset de transferência de calor especificado no nosso problema. Somente isso. Venho aqui na aba Solid Models e observe se o Heat Transit já está ativado. Thermal Endings que eu vou ter transferência de calor. Só isso. Dou um OK. Já defini aqui o meu domínio barra que é todo esse volume aqui. Agora vou colocar as condições de contorno. Aqui ao lado eu tenho esse botão. Que são os botões do Boundary para eu definir as minhas condições de contorno. Então vou clicar aqui. Vou chamar os mesmos nomes que eu dei lá no CAD. Foi tp100. Observe que por eu ter colocado o mesmo nome do meu name selection lá atrás. Ele já puxa automaticamente o nome que eu especifiquei. Observe que o CFX se você não dá nome lá no CAD. Ele cria os próprios nomes. E dependendo da geometria. Se for muito complexa. Você vai ter dificuldade depois de encontrar. Então é uma boa prática. Você sempre dá nome as name selection. As faces para você não se atrapalhar. Por padrão ele já cria a condição de contorno de parede. E o que eu vou setar agora vai ser aqui. Detalhes da minha condição de contorno. Então por padrão já é tudo adiabado. Que eu vou aqui mudar para a temperatura. E vou colocar o valor de 100 graus Celsius. Observe que aqui eu posso alterar também a unidade. Tenha cuidado com isso aqui. Dou um OK. Vou para minha segunda condição de contorno. Que vai ser o fluxo. Que eu chamei de fluxo 100. Então veja que ele não identificou o name selection. Simplesmente porque eu coloquei minúsculo. Tá. Então. Só o trabalho a mais que eu vou ter de selecionar. E aqui eu vou colocar o meu. Heat flux. Então eu vou colocar aqui 100. Watt metro quadrado. OK. Então eu especifiquei. Temperatura prescrita. E observe que aqui continua. Uma condição de contorno padrão. Se você esquecer alguma face. Do teu domínio. Ele vai considerar essa face. Como parede. E adiabática. OK. Pois bem. É um setup bem rápido. Bem simples. É. E vamos agora. Rodar. A simulação. Tá. A medida que o curso for avançando. A gente vai. Criando setups mais avançados. Tá bom. Fecho aqui o CFX Pre. E agora eu vou para. Rodar. Vou para o CFX Solver. Para. Rodar a minha simulação. Essa tela inicial aqui. É. Depois eu vou explicar melhor. Mas simplesmente. Você clica aqui no botão. Start to run. E ele vai dar início. A. A. O processo. De cálculo. E vai apresentar. Também. Um gráfico. De resíduos. �� treatment. 've. A temperatura. Ao longo. Do solo. Está bem rápido. Já. Converge rapidamente. Tá. Então. OK. Aqui. Aqui eu tenho o tempo de simulação, foi muito rápido, é um problema muito simples e aqui eu consigo observar as interações, eu fiz 38 interações até a convergência, ok? Depois eu vou estar explicando melhor essa tela aqui pra vocês, o objetivo aqui é rodar uma simulação bem rápida. Vou fechar e agora eu vou abrir o CFD Post, dou um duplo clique aqui na célula A6 e vamos começar o post processamento do meu problema. Vou criar aqui um contorno nessa barra pra representar a temperatura, então eu venho aqui no comando contorno, coloco o nome, temperatura, aqui em baixo aparece essa telinha aqui de diálogo do software e aqui eu tenho os locations, eu posso printar aqui minha barra em vários locais. Observe que eu quero também pegar essas outras faces, então como é que eu faço pra pegar mais de uma face? Eu cuido aqui nos três pontinhos, seguro Ctrl e seleciono os três simultaneamente. Observe que todas as faces agora estão e aqui eu só faço aplicar e aí eu tenho o resultado da condição de calor através dessa barra. se você quiser alterar aqui porque ele fica com notação científica, você vem aqui em default legend e altera aqui a aparência de científico para fixo, duas casas decimais, apply. Se você quiser por padrão, se você tiver usando a primeira vez vai vir em Kelvin, você pode vir aqui em Options, Units, seleciona Custom que é a última opção lá no final e você altera a unidade que você quer e aí ele já deixa as unidades em Celsius. Uma coisa importante aqui que você observa é que a barra ela atinge uma temperatura máxima de 115.57. Se formos aqui para a nossa apresentação, o cálculo analítico foi 116.53. Ué, mas como é que uma simulação é tão simples né, o solver não consegue calcular exato né, e aí eu vou apresentar outro aspecto importante da simulação que é a quantidade de interações, observe que essa simulação aqui ela rodou com 39 interações, então ela chegou nesse resultado, isso prova que a minha temperatura aqui ela ainda não convergiu, tá, e aí como é que você resolve isso, você fecha aqui o CFD Pulse, volta lá no setup e reabre o CFD Pulse, nós vamos alterar aqui uma condição de parada do meu solver, e aí eu vou rodar mais interações e aí você vai observar que vai haver uma convergência dos resultados, então aqui eu não mostrei para vocês, mas você vem aqui na pastinha solver, e aqui eu tenho solver control, eu dou um duplo clique e aqui eu tenho todos os controles do solver, aqui tá, por padrão eu coloco o número de interações 100, tá, o CFX, eu posso alterar isso aqui para 200, tá, mas ele pode parar por esse critério aqui, pode parar pelo critério do resíduo, tá, então aqui eu vou alterar, tá 10 a menos 4, eu vou colocar 10 a menos 8, tá, porque aí ele vai tender a demorar mais a convergência, só isso, então ok, fecha e vamos rodar novamente com esse novo critério de parada, forçando né, forçando né, o solver a rodar mais interações, e aí vocês vão observar que a gente vai atingir um, 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 a resposta exatamente igual a, a simulação, a, o cálculo analítico, tá, então é muito importante você ter isso em mente, tá, a questão das interações, tem muita gente que roda os casos e não sabe, se acontecer isso aqui né, tem acontecido isso nas aulas, você dá um ok, sem problema nenhum, fecha aqui ó, eu vou pedir para limpar aqui os, os dados que eu criei, clear genetic data, dou uma limpada, e vou rodar novamente, e aí dou um start to run, observe que eu limpei tudo que ele rodou e ele vai começar do zero, tá, e aí vocês vão observar que ele vai rodar mais interações agora por conta do critério, ó, observa o resíduo aqui diminuindo, e agora ó, eu rodei, cento, duzentas interações, tá vendo, fui até o final, então ele não, não convergiu totalmente aqui o resíduo, mas, rodou mais duzentas interações, e agora eu vou comparar, esse resultado, esse resultado, antes eu tinha um resultado com trinta e oito, trinta e nove interações, agora eu tenho um resultado com duzentas interações, e aí vocês vão observar aqui, exatamente essa diferença, é, de resultado, e agora, como eu tenho prometido para vocês, observe que a temperatura está exatamente igual, né, ao resultado analítico, então, tenham sempre cuidado com a quantidade de interações que você vai colocar na sua simulação, para que você não pare de calcular antes do, da convergência final do teu problema, ok? Obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, até a, até a próxima.